No início da noite deste domingo, um grave acidente na linha 4, próxima à comunidade São Pedro, em Juína, acabou deixando várias pessoas feridas. De acordo com as informações, uma caminhonete teria perdido o controle e caído de uma ponte. A equipe de resgate dos bombeiros foi imediatamente acionada e se deslocou para o local. Ao chegar, constatou que o veículo capotou após perder o controle numa estrada de cascalho que estava escorregadia devido às condições da via, segundo relatos. O acidente envolveu uma caminhonete S10 branca que transportava cinco pessoas, sendo três adultos e duas crianças. O condutor, ao se deparar com a ponte, tentou controlar o veículo, mas a visibilidade comprometida pela poeira levantada por outros veículos à frente impossibilitou a manobra, resultando no capotamento do veículo na parte seca, fora do leito do rio. Os bombeiros militares encontraram diversas vítimas no local. Uma mulher apresentava ferimentos graves no rosto e sangrava bastante. Ela, junto com outras vítimas, foi socorrida por populares que passavam pelo local. O motorista do veículo, que preferiu não se identificar, informou que estava acompanhado de sua sogra, que sofreu ferimentos mais graves, sua esposa e seus filhos. Todos estavam a caminho de uma reunião na comunidade Nossa Senhora de Fátima, localizada a cerca de oito quilômetros do local do acidente. A equipe do SAMU também foi acionada para auxiliar no resgate e prestar os primeiros socorros. Apesar do susto e dos ferimentos, não houve vítimas fatais, foram apenas danos materiais.